O índice de mulheres desempregadas em 2019 atingiu 10% aqui em Mato Grosso do Sul. A Giovana Dalsacra tem mais informações. O índice de mulheres desempregadas em Mato Grosso do Sul foi de 10% em 2019. Segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, esse índice é 69,5% maior do que o registrado por homens desocupados naquele ano, de 5,9%. Com relação à análise por cor ou raça, o número de mulheres brancas desempregadas em 2019 aqui no Estado foi de 12%. Índice maior do que o registrado por mulheres pretas ou pardas desocupadas naquele ano. De 11,4%. Cenário diferente do que se viu no âmbito nacional. Na média do país, o número de mulheres desempregadas em 2019 foi de 17,7%. A maioria delas pretas ou pardas. Índice de 16,8%. O número de mulheres brancas desocupadas no país em 2019 foi de 11%.